Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal. Bora fazer uma receitinha para cuidar da pele super simples e fácil, gente? Hoje nós vamos fazer uma esfoliação na nossa pele para renovar as células aí, né? Tirar as células mortas e trazer rejuvenescimento. Também, como estamos utilizando o café, o café também possui propriedades clareadoras. Então, veja só que receita maravilhosa. Estou usando o café solúvel, só que, gente, pode usar qualquer café, até a borra do café, tá? Uma banana, né? Vamos usar a banana. E, gente, a banana, quanto mais madura estiver, melhor. Tá vendo? Essa aqui, ó, tá no ponto certinho. Se estiver mais madura, não tem problema, não, tá? Quanto mais madura, melhor. Você pode também utilizar a casca da banana. A casca da banana também contém propriedades que ajudam aí a tratar a pele, gente. Não joga fora. Você também pode utilizar. Tem gente que usa até para clareamento de dente a casca da banana, sabia? E nós vamos utilizar a vitamina E. A vitamina E, que é bem conhecida aqui no canal, né? Eu sempre trago. Você encontra em farmácias. É uma capsulazinha, tá bom? E dentro tem um óleozinho, que é ele que nós vamos utilizar. Pode ser de qualquer marca. Caso você não tenha, utiliza uma colher de azeite de oliva. Porque o azeite de oliva, ele é rico em vitamina E. E ele possui aí o poder de se dar bem com todo tipo de pele. Então, pode usar uma colher de azeite de oliva. Uma colherzinha pequenininha de sobremesa, tá bom? Então, para você que vai usar a cápsula de vitamina E, você vai cortar. Porque precisa retirar o óleozinho de dentro, tá? Como vocês viram, eu já cortei aqui a capsulazinha para poder retirar, né? Então, bora lá dar continuidade à nossa receita. Eu vou pegar aqui, né? Eu ia usar a polpa da banana, gente. Aí, resolvi usar aqui a casca, tá certo? Por quê? Porque eu acho um desperdício ter tantos benefícios na casca da banana e a gente acabar jogando fora. Mas pode fazer com a polpa da banana, sem problema. Você vai fazer isso na casca da banana, vários risquinhos com uma faca, com um garfo ou com uma colher. Com o que for possível, vai jogar a cápsula de vitamina E. Se você for fazer com a polpa, é uma colher de sopa de banana, tá? Que você vai amassar, vai deixar bem amassadinha, tá bom? E vai acrescentar o café por cima. Olha que maravilha, gente. Então, se você for usar a polpa, coloca uma colher de café pequenininha. Tá tudo certo, vai dar certo também. E aí, é só você passar na sua pele. Não esqueça que antes, se você precisa realizar um teste alérgico, não deu alergia, aí você pode passar. Pra passar na pele, a pele precisa estar um pouco úmida pra receber essa receita, tá bom? Faz uma vez na semana esse aqui. Intercalo com outras receitas que tem aqui no canal. E desde um mês, volta e me conta. Tenho certeza que só notícia boa eu vou ler aqui nos comentários, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.